Olá, pessoal! Aqui é a professora Marisa Luz. Vamos fazer mais um exercício de enxergar que liga ponto com pontos. Veja bem, se já há um ponto do eixo das ordenadas, aqui eu tenho o eixo da x, é o eixo da abcissas. Aqui eu tenho o eixo ordenadas. Então, o ponto A vai ficar em algum lugar no eixo de y. Então, como ele está em cima do eixo, o que vai acontecer? O ponto A vai ser o quê? O x vai ser zero e o y vai ter um valor. Então, vai ser em cima do eixo, ok? Esse é o ponto A. O ponto B, aqui, ó, seja um ponto do eixo das ordenadas. Dado o ponto B, que é o par ordenado menos 3 e menos 2, calcular as coordenadas do ponto A, eu quero achar o y, de forma que o comprimento do segmento AB é igual a 5. Então, o comprimento de AB é igual a 5. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o xA, o yA, aqui eu tenho o xB e o yB. Então, eu vou trabalhar com distância, né? Distância AB, o ponto B fica aqui, eu vou achar agora o outro que fica aqui em algum canto. Vai ser igual... Distância AB vai ser igual o xB menos o xA elevado ao quadrado, mais o yB menos o yA elevado ao quadrado. Distância AB é a mesma coisa que comprimento de AB. Então, aqui eu vou colocar o 5. que é o comprimento e a distância. Significa a mesma coisa. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui dentro. xB vale menos 3 menos xA, que vale 0 ao quadrado. Só um instantinho. Mais é. o yB vale menos 2 menos 2 menos o yA, que vale y elevado ao quadrado. Então, vamos ter aqui 5 é igual menos 3 menos 3 menos 3 elevado ao quadrado mais aqui eu tenho menos 2 menos y ao quadrado que vai ser igual que vai ser igual menos 2 menos y que multiplica menos 2 menos y menos com menos vai dar mais 2 vezes 2 4 agora aqui é porque é na propriedade distributiva menos com menos mais y vezes y y ao quadrado agora eu não fiz aqui 2y dá pra juntar aqui então vai ficar y ao quadrado menos 4y né vou fazer de novo aqui menos 2 menos y elevado ao quadrado é igual menos 2 menos y que multiplica menos 2 menos y menos com menos vai dar mais 2 vezes 2 4 esse vezes esse menos com menos vai dar mais 2 vezes y 2y menos com menos vai dar mais y vezes 2 2y menos com menos vai dar mais y vezes y y ao quadrado dá pra juntar aqui então vai ficar y ao quadrado 2 mais 2 4y mais 4 então aqui dentro vai ficar mais y ao quadrado mais y ao quadrado mais 4y mais 4 ok então vai lá 5 vai ser igual raiz quadrada menos 3 elevado ao quadrado menos com menos dá mais 3 vezes 3 9 mais y ao quadrado mais y ao quadrado mais 4y mais 4 bom já tá enchendo a paciência essa história dessa raiz aí né o que eu posso fazer um lado tem raiz o outro não então eu vou elevar ao quadrado ambos os membros então aqui eu vou elevar ao quadrado e vou elevar ao quadrado aqui também que eu posso fazer isso aqui eu não posso 5 elevado ao quadrado que vai dar 25 que é igual y ao quadrado mais 4y 9 mais 4 13 9 mais 4 13 então eu vou ficar aqui y ao quadrado mais 4y mais 13 o 25 o 25 que tá no primeiro membro eu quero ele aqui no segundo aqui ele é mais vem pra cá menos e vou y ao quadrado mais 4y conserva o sinal do maior e subtrai 25 tira 13 fica 12 vou igualar a 0 que eu tenho aqui uma equação de segundo grau então vamos resolver delta é igual a b ao quadrado menos 4ac b 4 elevado ao quadrado o y aqui vai ser 1 e aqui menos 12 delta é igual 4 elevado ao quadrado vai dar 16 4 vezes 4 vai dar 16 menos com menos então vai dar mais 12 vezes 4 48 logo delta é 48 mais 16 que vai me dar 64 o delta é maior que 0 logo vamos ter duas raízes diferentes 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 então vamos achar as raízes diferentes então é o y que eu quero y é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a y é igual menos da fórmula menos aqui é positivo já pode colocar direto raiz quadrada de 64 dividido por 2 vezes 1 y é igual menos 4 mais ou menos 8 2 vezes 1 2 y vai ficar menos 4 mais 8 dividido por 2 que vai ficar 8 tira 4 fica 4 4 dividido por 2 que vai ser igual a 2 o y duas linhas que vai ser igual a menos 4 menos 8 dividido por 2 y vai ser igual conserva o sinal e soma 8 mais 4 12 dividido por 2 12 dividido por 2 vai dar menos 6 então veja bem nós temos dois valores que pode servir ali então o nosso ponto nosso ponto a pode ser 0 e 2 ou 0 e menos 6 se ele for 0 e 2 vai ser aqui eu vou fazer um só seria isso aqui essa é a distância ok pessoal se vocês gostaram inscrevam-se no meu canal compartilhe com os amigos e conhecidos toque o sininho